Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E esse é o primeiro vídeo do ano, é de 2023, olha só que legal, é o primeiro vídeo do novo ano, para quem não viu os outros vídeos anteriores, feliz ano novo. E galera, eu sei que ficou esse intervalo de festas aí, praticamente um vídeo por semana, peço até perdão a vocês, mas muitas coisas aconteceram, uma delas teve a morte do meu tio, morreu, infelizmente um dia primeiro agora, no ano novo, morreu o vô da minha esposa, né, e bem complicado, né rapaziada, no começo de ano parecendo meio perturbado, né, conturbado, vamos colocar assim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, e por isso até as mensagens passadas que eu falei, nós temos que fazer as coisas no hoje, né, e o futuro a Deus pertence. E eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo triste pela situação, mas a gente teve tempo de despedir do Budela, né, antes de ele falecer, uma semana antes aí, praticamente. Antes de ele falecer, nós estivemos lá, ele estava lúcido, conversamos, né, foi uma despedida ali, né, rapaziada, então é muito importante, eu vi o quanto foi importante a nossa presença para ele ali, quando ele estava vivo no hospital, né. Então se você puder fazer o bem, puder ajudar alguém, puder, né, visitar algum parente doente, meu, faça, não deixa para amanhã, né, porque às vezes a gente acha que a pessoa vai se recuperar, vai ficar boa, infelizmente, pai do céu lá, recolhe, né, então aproveita as oportunidades, vai lá, faça o que tem que fazer, né, e eu fiquei muito feliz por ter podido, por nós, né, termos a chance de se despedir dele, né, coisa que eu já não consegui com meu tio, eu fiquei muito triste, mas Deus sabe de todas as coisas, né. Então a gente teve esse intervalinho aí, mas vamos voltar ao normal aí, de dois a três vídeos por semana, tá, normalmente está sendo dois, mas vamos ver se consigo postar pelo menos três por semana. Hoje temos o Evandro lá de Diadema, é, rapaziada, aqui no quadro Coleções de Miniatura, né, um quadro que nós fizemos aí para o canal, a qual vocês inscritos podem mostrar a coleção de vocês, é um quadro muito legal, tem uma playlist de todos os participantes, vai lá na playlist e olha, você vai achar, lá tem várias, é, vezes eu mostrando e falando como você deve proceder para estar trazendo o seu vídeo para a gente, para nós, né, estarmos assistindo e vendo a sua coleção, né, ali eu explico em detalhes, gravar com o celular deitado, é, num lugar claro, falar com uma voz mais alta, né, mais audível, para o áudio captar bem legal, e a galera tem feito essas dicas, tem feito a, 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 enfim, é o, o que eu ensinei ali, tem mandado os vídeos, e nós temos visto várias coleções dos inscritos diferentes, então eu agradeço a todos vocês por participar, muito obrigado galera, muito legal esse quadro, os inscritos interagindo entre eles, olha, agradeço ao Deus, ao Papai do Senhor por ter me dado essa ideia, não sei se tem algum lugar aí fora, mas aqui não foi copiado de ninguém galera, aqui foi uma ideia que veio na minha cabeça, de, poxa, como reunir os inscritos, como fazer eles, né, interagirem um com o outro, ele deu muito certo, é um quadro muito legal, tem até o Badola, que começou a fazer também, eu não sei se ele viu o nosso canal, mas depois ele parou, né, só que ele estava mais em relação aos carros, claro, né, aqui a gente é carros e miniaturas, você tem um carro que quer mostrar também, pode mandar o vídeo galera, porque não é só miniatura, é carro também, tá, mas o padrão aí que está sendo desse quadro é das miniaturas. Bom, já falei bastante, bora lá ver a coleção do Evandro, Evandro, mais uma vez obrigado, sua coleção é top, gostei demais ali na parte das edições, está assistindo seus vídeos ali, vendo como foi feito, muito legal, e você aí que tem a coleção, quer mostrar, ó, vem com a nossa comunidade, que está bem legal esse quadro, né, normalmente a gente posta uma vez por semana, se tiver muito, até duas vezes aí, é, para a galera estar conhecendo a coleção da rapaziada, dos inscritos aí, que é muito top. Galera, fica com Deus, fica com esse vídeo que está muito legal, abraço a todos, fiquem com o vídeo, fui! Boa tarde, pessoal do canal Minus.car, falo Leandro, tudo bem com você? Então, como vocês podem ver aqui, é uma parte da minha coleção que eu vou mostrar ao longo do vídeo, e vou passando o básico para vocês terem uma noção, começando aqui com a escala 1x24, ó, temos aqui o Opala 2500, temos aqui Volkswagen Santana, em seguida o Dodge Challenger, temos, depois desse amarelo, a Ferrari F430, a Ferrari California T, e, por último, temos aqui o Audi R5 Coupé, como vocês podem ver aqui, ó, tudo na escala 1x24, a variedade de nacionais, mais os esportivos, agora eu vou mostrar as demais escalas, bem, agora, já são outras escalas, são aqui escalas variadas, 1x64, aquele Fusca azul ali, 1x18, tem mais 1x32 junto, 1x24, então vocês podem ver aqui, esse tem variedade, tamanhos diferentes, escalas diferentes, 1x43, no caso, esse Honda, é um LX, um Civic de 1995, agora, a partir do 1x32, aí tem essa, Maserati, Gran Turismo, esse amarelo, aqui no meio, é uma McLaren, uma 650S, temos Audi TT, aquele vermelho, tem Nissan, tem Fusca, por aí vai, 1x24, esse Porsche branco aqui, é um 356B, aquele, praça ali, é um Pontiac Firebird, temos aqui, esse 1x32, que é um Camaro, inclusive, ele tem, um detalhe especial, conforme, você abre as portas, viram, conseguiram ver direitinho, mostrar novamente, e o tradicional Fusca, como eu disse no início, mais, essa parte aqui, 1x64, o Hot Wheels, agora, vou mostrar mais, mais escalas juntas, mais variedades, temos aqui, 1x32, 3 aqui, temos, mais miniatura, 1x64, 1x24, e temos aqui, mais, 1x32, Ford Mustang, Porsche, o Gol GTI, temos, o Santana, 1x32, temos aqui, esse Hot Wheels, 1x32, Lotus, temos, a BMW, Chevrolet, Bel Air, de 1957, falar nisso, também temos aqui, esse, outro Chevrolet, Bel Air, de 1957, na escala, 1x24, esse aqui, esse vinho, é um Mercury Coupé, de 1949, temos, uma Land Rover, Revoque, e um Jaguar, um S3, essas são as variedades, no momento, e agora, vou mostrar só mais uma, só mais algumas, e para terminar, agora é só a escala, 1x24, começando por esse aqui, é o mesmo, aquele azul, no início do vídeo, esse Opala, 2500, na cor dourada, temos, esse azul, Bugatti Chiron, esse laranja, é um, Ford Mustang, GT 2015, os próximos agora, esses dois, Ford Maverick, esse principalmente, esse verde aqui, é bastante detalhado, que é o modelo real, em seguida, essas duas Ferraris, essa daqui, é a Ferrari, La Ferrari, e essa daqui, é a Ferrari Roma 2020, e para terminar, a última miniatura, essa Mazerac Gran Turismo 2008, é só gente, como eu disse, é só uma parte da minha coleção, espero que vocês tenham gostado, e obrigado, Leandro, pela oportunidade, e até a próxima. La Ferrari, oi, eu, 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 Amém.